SPB Informática, olha, aqui você vai ter facilidades para comprar o seu equipamento de informática, inclusive, até entrega aí na sua casa, né? Isso, é só ligar, pedir por telefone e receber em casa. O seu equipamento usado entra como forma de pagamento e se quiser tem vários planos, olha, tem plano em 4, em 15, em 20 meses. A gente está essa semana com um plano especial em até 4 vezes com taxa de 2,8%, taxa menor, não tem no mercado. Então você pode ligar para a SPB Informática e aproveitar essa oferta. Isso, é um Celeron 400 com multimídia, fax, modem, monitor colorido de 14 polegadas, está saindo R$ 1.450,00 ou até uma mais 15 de R$ 125,86. Muito bem, esse é um modelo. Se quiser, outro modelo. Temos outro também. Temos o Pentium 3 450 com multimídia, fax, modem, monitor de 14, por R$ 1.884,00 ou até uma mais 15 de R$ 163,60. Se a pessoa quiser dividir ainda mais, pode? Até 24 vezes. E outro exemplo também na linha Pentium 3? Isso, esse é o top de linha, o Pentium 3 500 com a mesma configuração por R$ 2.510,00 ou até uma mais 15 de R$ 183,50. E lembrando, se você fizer em 4 vezes, né? Taxa de 2,8%. E acompanha na compra de equipamento? Acompanha 50 horas de acesso à internet. A gente tem toda a linha de gravador de CD, DVD, as impressoras, scanner, tudo que você precisar a gente tem aqui. Tudo em informática na SPB Informática. Olha, você pode ligar de segunda a sexta, das 9 às 18, sábado até às 17 horas, e troca o seu equipamento antigo por um novinho. Tem na Avenida Salgado Filho, 1514. 6440-8140. Na rua Sena Madureira, 189, lá o telefone. 574-5493. E na rua Canedos, 68. 6983-2044. SPB. tem 178-2044. A quadra, 189. Existe 1. Existe 1.